Nós temos aí, é claro, também o boletim mostrando uma triste informação, aquilo que a gente não gostaria de noticiar, que todos os leitos ativos da Alacovit já estão ocupados. Ou seja, Franca, então, no dia de hoje, passa a ter mais uma vez 100% de ocupação de leitos. E aí, na sequência, temos a atualização do último boletim epidemiológico emitido no dia de ontem, 158 novos casos positivos confirmados, casos suspeitos 46.955, casos suspeitos 862, negativos 92.736, recuperados 44.617 e ontem tivemos mais uma morte, infelizmente, aumentando a estatística para 1.052 óbitos. Esse último boletim, claro que o próximo boletim deve sair ainda na noite de hoje, não saiu. Se sair até o encerramento do programa, a gente já traz a informação para você.